No Brasil, também temos mulheres que pilotam no nosso automobilismo. Estamos aqui com o Zizi Paioli. Zizi, primeira vez que você anda de tração traseira, como é que você está se adaptando com a Mercedes Grand Challenge? Isso mesmo, é bem diferente. Minha escola toda, eu andei sempre com os trações dianteiras. É um pouquinho mais fácil, mas por conta da potência, eu estou tendo que me acostumar e mudar totalmente a minha tocada. Primeira etapa em Curitiba foi bem difícil a adaptação. Aqui em Santa Cruz já está sendo mais fácil, mas ainda estou no caminho, buscando o limite do carro. E também a gente está correndo muito atrás do acerto. Não está muito fácil acertar o carro. Quando você falar tocada, para o público que está assistindo, o que implica você mudar de uma tração dianteira para uma tração traseira? Eu vou explicar de uma forma bem fácil, que a gente brinca aqui, quando o carro está escapando. Quando ele vai rodar, na tração dianteira, como a força está na frente, a gente tem que continuar acelerando. E na tração traseira, como a força está lá atrás, ele começou a escapar de traseira, a gente tem que tirar o pé e segurar o carro. Então, acho que assim fica mais claro para o pessoal de casa entender. Então, são tocadas bem distintas. Realmente, quando você está em uma situação crítica, fica muito fácil você explicar, você falar, você está levando no extremo. Mas na parte, para tirar o tempo e acertar o carro, se adequar a isso, qual é a dificuldade? Por que você tem dificuldade de afinar o que você conhecia com o que você está conhecendo agora? É, aqui vai um pouquinho por conta da potência. É acreditar no carro, acreditar que vai fazer. A tocada da tração dianteira é muito limpa, é muito redonda. Aqui você tem que ser mais agressivo, mandar o carro lá dentro, acreditar no equipamento. Então, por isso você precisa de um acerto que te dê confiança para você conseguir acreditar. Principalmente aqui em Santa Cruz, que é uma pista de alta, né? E as curvas, as freadas são fortes. Quando exige freada reta, é muito grande, é muito forte. Tem que ir para dentro da curva, tem a parte de bacião, que é bem de alta. Você tem que acreditar, ficar por dentro acelerando e dominando o carro. E com aquela velha conversa que muita gente já deve até ter te perguntado, em relação à mulher na pista, aquela coisa toda, como você administra isso quando você está durante a corrida? Você pensa, como você sobrevive na corrida? Olha, hoje em dia não tem problema algum quanto a isso. Todo mundo me pergunta. Na época do kart, lá no começo eu sofri bastante, que a molecadinha não perdoa, né? Criançada. Mas hoje em dia a gente vai criando um laço de amizade também. Eu conheço todo mundo, o pessoal já me conhece, sabe que a gente está aqui tentando ser profissional, buscando com o mesmo objetivo deles. Então na pista não tem problema nenhum. Eu comecei com o meu pai, ele só brincava. E um sábado eu fiquei, meu pai levou no kart indoor e eu fiquei fissurada por aquilo. Eu criei todo sábado, todo sábado. E me levaram para o kart, daí falaram que eu andava muito bem e me levaram para um kartódromo mesmo e compraram o kart para mim e aí começou. Mas eu pensei que era só uma brincadeira, né? Começou tudo. Mas eu cheguei a um ponto que eu queria seguir a carreira. Eu só tenho a elogiar, por causa que é a primeira vez que eu entro numa pista, num autódromo e batem palmas, assim. E é uma coisa espetacular, né? Eu agradeço por tudo que estão fazendo por mim, estão me ajudando, dando dicas, tudo. E na pista não tem se é mulher, se é homem. Interessa quem quer ficar lá na frente e não quer, né? Aí dá o máximo. Todo mundo, eu quero dar o máximo para ganhar. Para mim é um orgulho imenso, né? Representar as mulheres, principalmente aqui do Sul. É um esporte que está crescendo, está sendo difundido. Eu tenho muitas meninas que me procuram para saber como funciona tudo. E, assim, é o único esporte que a gente pode estar lutando de igual para igual. Então, é bacana, é um esporte saudável e acaba tendo uma grande igualdade, né? Felizmente, eu sou, como estou há muito tempo já no meio dos pilotos, eles me respeitam bastante. É uma questão de postura, né? Com certeza, muitas mulheres que chegarem aqui vão ser respeitadas também. E é um prazer poder estar aqui dividindo curva lado a lado com uma pessoa de sexo masculino e não perdendo a feminilidade, né? Que é bem importante. Estamos aqui com a pilota Michelle de Jesus. Luiz Michele, primeira vez com mais de 160 cavalos. É um marcas de pilotos, mas um carro muito mais apimentado para guiar? É, Luiz, é uma experiência e tanto, né? Eu só tinha guiado o Corsinha com 160 cavalos e não só pela motorização, mas por toda a tecnologia que o carro tem, né? Tanto no câmbio sequencial, o pneu, a gente trabalha com pneu Sleek bem grande, a tala dele é enorme. Então, é toda uma adaptação do carro que eu vinha que usava um pneu radial, fininho. Então, é tudo muito diferente, né? Bem diferente do que eu estou acostumando. Como é que é a coisa de você estar saindo de um carro menos potente, de um carro mais potente, já é um up, já é uma coisa agradável. E aí, você ter chance de bater roda com grandes talentos no automobilismo brasileiro. Como é que você está? Para mim é uma honra, né? Participar de um campeonato como a Copa Petrobras e disputar ao lado de grandes nomes, né? Como Atila, como Tiago Camilo, Serra, Família Serra, enfim, grandes nomes. Feldman, todos eles. Isso, para mim, é um privilégio. E o carro em si, de potência, eu ainda acho que falta um pouquinho. Eu não senti tanta diferença. Eu gostei de ser um pouco mais forte do que o meu. Tem 300 cavalos, o meu tinha 160. Mas eu não senti essa diferença. Não me dá essa sensação. Eu sinto que falta ainda o motor. Eu acredito que o carro é muito bom de chão, tem um bom pneu, e isso muda a sensação, né? Isso é coisa de piloto que gosta de acelerar. Ah, eu não sei. Eu tive muitas horas no treino, a maioria delas eu estava afundada. Eu falei, será que esse acelerador está no final? E eu forçando até o cabo do acelerador. Estava meio durinho, então o pessoal trocou, a equipe trocou. E eu ficava, mas não vai mais. E puxando um pouco mais o carro. Então, é um excelente carro. Talvez ele ganhe nisso, né? Por ter muito chão e um motor forte de 300 cavalos, ele ficou um conjunto muito bom. É isso que dá graça. Porque a hora que eu estiver no carro vestida, que eu conseguir vestir o carro perfeitamente, eu acho que brinca muito mais. O piloto consegue brincar com o carro. Então, ele tem um conjunto que facilita essa brincadeira por parte do piloto. Tem alguma ideia de fazer algum detalhe no carro rosa, como você tinha no outro? Quando o Bassan me ligou, o Bassani, os dois dos, né? Eles me ligaram e eu falei, eu só tenho uma exigência, o carro tem que ser rosa. Aí eles brincaram comigo, não, porque a equipe é branca e vermelha e tal. Eu ainda devagarzinho, eu vou dar o meu toquezinho neles e vai ficar com alguma coisinha rosa assim, com certeza. Para o Pós-Intervalo, o segmento já arrancado.